Neste domingo, na sessão das dez. Numa terra sem lei, um homem valente e destemido. E para conseguir uma fortuna em ouro, ele está disposto a tudo. Quero botar as mãos naquela fortuna. E ninguém vai me entender, entendeu? Aqui, depressa! Branconeiro, é Tchango. Cartaz da sessão das dez. Neste domingo, logo após o programa Cintosentos. Quem procura, faça aqui! Nesta segunda, divirta-se com a sátira e humor irreverente de Jô Soares. Doutor Aquiles, seu Américo, o cara maçucada. Julio Flores, o anarquista espanhol. O palhaço Goiabada. E o Zezinho, com um pedido muito especial. Tu já percebeu que eu quero as mulheres peladas, né, Gordo? Cadê elas? Cadê as mulheres peladas? Vai ter ou não vai? Beijo Gordo, nestas segundas, dez e quinze da noite. Quem procura, faça aqui!